Olá, o Interesse Público começa hoje de um jeito diferente, com algumas perguntas pra gente pensar junto. O que é papel de mulher e o que é papel de homem na sociedade? Existem mesmo tarefas diferentes? Profissões exclusivamente femininas ou masculinas? É sobre isso que eu ouvi conversar com essa turma aqui hoje. Existe ou não existe diferença? Não! Quando ela existe diferença, a nossa opinião, entre o que uma mulher pode fazer ou um homem pode fazer na sociedade? Na minha opinião, não existe diferença alguma. Isso, na verdade, esse negócio de dividir entre homem e mulher é apenas uma limitação. Não é o gênero da pessoa que vai definir se ela é um bom profissional, se ela é um mau profissional ou etc. Isso daí é a individualidade de cada um. Onde é que você sente mais esse machismo no seu dia a dia? Onde é que você percebe mais? Primeiramente, posso dizer na forma de vestir. Eu posso me vestir de uma maneira X ou Y, ou o Felipe pode se vestir de uma maneira X ou Y, que não deveria alterar o jeito que a gente é visto ou coisas do tipo. Não cabe aos homens julgar a menina e não cabe a menina se submeter a um comportamento que ela não se sente confortável. E o que tem que mudar ainda nesse caminho? O que você vê de mais urgente para ser mudado? Tanto a disparidade de salário quanto de oportunidades e do próprio ambiente de trabalho, que muitas vezes é desfavorável para a mulher. E é importante que não só as crianças, agora a gente, até adultos, a gente tem que se conscientizar e realmente desconstruir esse machismo que está entranhado na nossa sociedade. A gente pode perceber uma evolução. É normal que a gente vai evoluir, a gente está numa sociedade mais consciente. Nossa escola é uma escola bastante consciente. A gente está no meio dessa discussão o tempo todo. Falando um pouquinho, então, sobre violência contra a mulher. Existe um ditado, eu não sei se vocês conhecem, se é da época de vocês, que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Vocês já ouviram, conhecem esse ditado? O que vocês acham disso? Se mete a colher, sim. Se tiver acontecendo alguma coisa, se tiver sido violento, você entra no meio, liga para a polícia. Você já passou da época de ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Quando você presencia algo e não faz nada, você é cúmplice. A nossa geração já é muito mais consciente em relação a isso do que a geração do meu pai. E não só de relação a isso, em relação a muitas coisas, tipo, comunidade LGBT, contra a homofobia, transfobia. Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres no dia das mulheres? Que o mundo vai ser perfeito quando o feminismo não precisar mais existir. Por quê? Porque vamos ser todos iguais, finalmente. Muito obrigada. Que coisa boa ouvir os jovens, né? A gente aprende, se diverte e olha o futuro com bons olhos. Bem, de volta ao estúdio, o Interesse Público de hoje vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Dona ou dono de casa? Nessa família, tanto faz. O trabalho e as responsabilidades com os filhos são divididos igualmente. Como vai o mercado de trabalho no Brasil e quais os maiores desafios das mulheres para alcançar a tão sonhada igualdade de oportunidades e salários? Como anda a participação feminina na política? Mas antes de começar, quero dar os parabéns e desejar muito sucesso para todas nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto